Gente, tô cortando o abacaxi pra dona Maria, ó Cortar o negocinho dele Não, filha, não coloca a mãozinha Cortando aqui, gente, se inscreve no canal aí, deixa o like Vai lá no canal da Mayra, que é uma parceria do canal Ai, tá difícil aqui Aí Ó, gente Tá bem amarelinho, bem maduro Ó, a Maria já chupou uma pancã dessa, ó Agora ela vai chupar o abacaxi Lembrando que a Maria já almoçou, tá, gente? Vocês me perguntam, ah, a Maria não almoça, almoça É que ela come depois do almoço, frutas, essas coisas, ela come Ó a minha cara cortando o abacaxi, ó Tá, Maria? Mãe, você é abacaxi Você é abacaxi? Não, me morde não, por favor Gente Eu quero abacaxi Deixa eu ver aqui Miau Miau É escuro aí pra vocês, né? Miau 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 Agora, povo, vou guardar assim mesmo o abacaxi, ó Tá vendo? Guardar assim Guardar essa carne aqui, essas coisinhas de mercado, ó Tá vendo? Vou guardar Ah, mamão, vou deixar aqui fora mesmo A sacolinha, a gente guarda tudo na gaveta Gente, só não temer banana no mercado, tá? Vou ter que ser a vitamina só de mamão agora Porque a banana já era Já foi embora Acabou Ai Gente, você não vai jogar isso aqui, não vai plantar não, tá? Tem um ali plantado? Nem sei se deu certo também Agora eu vou guardar essa carne Guardar essa carne aqui, senhor Já que essa carne ainda eu não abri, ó, gente É louco, é louco Hoje é segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, vamos ver se vai acabar a greve Se o governo vai concordar Ó, gente, esse aqui é Ponta de Alcatra Agora eu vou guardar no computador Gente, não tem um ovo pra comprar, entendeu? Então já compraram todo o ovo Tem que ir no galinheiro da vizinha e catar ovo Tô brincando Ah, guardar o tomate Ó Epa, guarda Gente, só tem um Um tomatinho só, ó Daquele dia que eu mostrei pra vocês, ó Só esse Bebê, nós com bastante verdura Agora o alface eu vou tampar ele Não vou guardar ele isso, não Ó a batatinha Ó o ouro, gente Tô rica, ó Ouro Ai Vou ver se tem alguma coisa pra guardar na geladeira Tem É o que eu for, eu guardo Vou pegar uma sacolinha aqui, ó Tá vendo? Vem pôr o alface Não guarda o guardado daquele jeito Que uma com o alface estraga, né, gente? Deixar ele aberto na geladeira E outra que ele pega gosto de geladeira, né? Aquele gosto ruim Ah, eu sei É uma boa ideia pra deixar vocês, ó Aqui, ó Ah, povo Improviso tudo Epa, mãe, tá caindo aqui Você só não pode cair daí Aí Gente, ó Gente, o link do canal da Maíra Tá abaixo do vídeo, tá? Pra vocês lá conhecer o canal dela Tá aqui abaixo do vídeo É muito legal o canal dela Tem dicas, receitas Muito legal vocês Conhecer lá Ah, ela tem uma menininha também Acho que menor do que o Marinho Um pouquinho Então vamos lá conhecer o canal dela Vocês vão amar Oi Ah, um pacotão de biscoito Vou guardar daqui Oi Você quer comer pão pão pão? Ela comeu tudo o abacaxi? Você comeu? O que foi? Comeu o pedão Ela comeu até um pouco Tão um pouco azedo Ela não gostou Gente, o abacaxi tá azedo Parece que tá doce Mas ele tá azedinho Não, tá Não, Marinho Tá um pouco azedo Você comeu tudo? É Ah, uhum Eu não quero beber Eu quero iogurte Você quer iogurte? Mas espera um pouco, né, filha? Você acabou de comer um pouco O seu abacaxi azedo Vai comer mal pro teu bucho Gente, a Maria quer misturar tudo, ó Ela come pão Ela quer comer abacaxi Abacaxi ela quer comer iogurte Assim ela vai indo, entendeu? Você tem que controlar Maria, a gente fica comendo Ah, gente O pacote de bolacha Eu coloquei aqui A Maria tava amassando muito Tava com medo de quebrar E tem outro pacote de bolacha Não sei onde vai parar O pacote Ah, sei lá Tinha um pacote de bolacha Não sei onde vai parar Dá aí pra mamãe Você vai comer Você vai comer? Tem aberto ali já Aí, gente Vou limpar meu chão Agora vou jogar isso aqui, ó Ih, vou lavar essa louça aqui, ó Olha o dia, gente Como tá Que lindo Gente, teve uma leitora Que me perguntou Se o pé de café Não deixa aqui mais frio É Maria Lúcia, eu acho Beijo Sua linda Ela é nova no canal Seja muito bem-vinda Todas aqui, gente Toda Bastante gente Que tá chegando Assim, ó Muito bem-vinda A todos E, ó Pé de café E realmente Deixa frio, né Deixa mais Bem friozinho Mas, é Gostoso o friozinho É isso, gente Agora eu vou lavar a louça Já que eu volto Não esquece O canal da Maíra, tá, povo? Gente, vamos tomar Um suco de uva Uma Um guaraná de uva Ó Escutar um barulho de beirônia, gente Ó Esse aqui Da lanchonete Ontem Eu peguei e enrolei O negocinho Prusse embora, né, gente Porque Então o cara Tinha quatro real Quatro real, gente Uma facada Imagina Eu tô bebendo Bico, gente Mas não tem problema não, tá Achei que a gente ia falar E que nojo Isso aqui Tá, urso Você gosta? Ó Não vai querer mais? Eu quero Então bebe, moça Gente, ó Eu vou Lavar esse negócio Que eu coloco frutinha Tá vendo? Tá cheio de frutinha Meio podre, sabe? Tinha uma banana lá, na verdade Então eu vou lavar Vocês vão falar Rafa, compra uma fruteira Gente, 65 reais É muito caro Pra gente não ter dinheiro, né? Quando eu puder Desse preparar o dinheiro Eu compro sim Ali no mercado Ó, o mercado É partindo de casa Ó, vou mostrar pra vocês Gente Marcado esse negócio azul Que vocês estão vendo Ó, fazer zoom Ó Ó Esse aqui, ó Azul ali Que vocês estão vendo Ó, cadê meu dedo? Aqui, ó Azul ali Tá vendo? Aqui, ó Esse aqui Tá vendo? E quando, né, gente Tiver graninha Bem parte de casa Eu vou ali Comprar, ali tem Ó Aí eu tô lavando esse aqui Né? Aí eu vou lavar Esses limões Gente, de noite Chega a noite Minha tosse ataca tanto Se eu tô fazendo aquele negócio De limão Nem tá adiantando muito Sabe? Ajuda mais ou menos Ó Aí eu tirei as maçãs aqui, ó Né? Pra lavar também O mamão Eu vou tirar de dentro Da sacola, né? E vou limpar a mesa Por inteiro Tirar as cadeiras De cima Tudo e tal Ó o tablet da Marita aqui Pra vocês verem, gente Que ela É daquela criança Assim, não liga muito, né? Mas É mais tipo de noite Pra ela assistir, né? Então eu vou deixar aqui Ó Aí eu vou tirar essa caixa de leite Pra limpar a mesa Seguir coisa de trigo, né? Pra aniversário da minha Boneca Vou ver, gente Se vai dar a fazer nesse sábado Nesse final de semana Por quê? Por causa da greve A gente não sabe, né? Ai, gente Vamos ver se tudo der certo Deus, né? Coloca tudo na paz, né? O governo Vem concordar Não é verdade? Mas é isso, gente Vou lavar aqui As coisas Vou limpar tudo Ó, a gente Limpei meu fogão Ó que linda, gente Essa prantichinha Eu só quero pintar aqui, ó Porque tá encardido Tá vendo? Quero pintar de alguma cor Tá vendo? Teve uma leitora Eu esqueci o nome dela Acho que é a Julietinha Eu não lembro Mas ela que sugeriu Esse jeito Pra mim É sortear três Leitoras Todo vídeo Pra eu mandar beijo Eu achei maravilhosa Essa ideia E eu adotei Adotei essa ideia Pra todo final de vídeo, né? Ou meio de vídeo Eu mandar beijo E se você tem que assistir o vídeo Tá no final, tá, gente? Porque daí Às vezes, né? Não assiste E o que acontece? Não sabe se eu mandei beijo Mas eu sei que vocês assistem Só tá falando assim Por falar Mas é isso Aí no final desse vídeo Eu vou fazer três leitoras Duas, né? Que eu mandei pra Julia agora Beijos Ela que sugeriu isso E pra mais duas depois Tá bom? Fica mais fácil assim pra mim Ó, aí vou lavar aqui Já que eu falo Povinho Vida de mãe, gente, ó Vai limpando as coisas E brincando ao mesmo tempo, ó Tá vendo? Ó, já limpei minha mesa, ó Tirei tudo do lugar Já coloquei tudo, ó Ó, minha fruteira ficou limpinha, ó Ai, que bonitinho Tudinho Tchau Manda tchau pra seus amiguinhos Tchau Ó, gente Agora eu vou limpar a mesinha da Maria Que ela almoçou aqui, ó Tá vendo? Tá sujinho aqui Suco Aqui Porque Eu vou limpar aqui E ela tá passando desenho ali, ó Meninas Tô lavando louça Enquanto eu tô lavando louça Eu vou conversar com vocês O que que tá acontecendo Com o meu vovozinho, gente Muitos de vocês Falei no vídeo lá Mas Não sei se eu deixei muito claro Assim, sabe? Só pedi pra vocês olhar por ele, né? Ai, gente Ele gosta demais E Muitos Muitos Muitas Muitas Pessoas mesmo Novas chegando E perguntando Como é que aconteceu Realmente E tal Gente Meu voo Ele Se for fazer Dois meses Que ele tá internado Primeiro ele foi Como chama aquilo lá Que a pessoa fica Na intensiva lá Ai ele saiu, né? Ele ficava respirando Por oxigênio Depois saiu Gente, tá fazendo poeira de novo Aqui Ai O que aconteceu? Ai ele saiu Ai deu penamonia O motivo dele Da internação Foi penamonia Depois deu Depois ele foi Na Negócio lá De intensiva Do hospital Oi Que lindo Ah, os lindos carinhosos Aí Tá, ele tá O oxigênio Tudo Foi pra sala normal E hoje em dia, gente O médico falou Às vezes ele não volta mais pra casa Porque Lá onde ele tá Tem que colocar ele no Ai que legal No oxigênio Né? Ele tá bem fraco, gente Ele tá com um negócio no pescoço Né? Acho que o único lugar Que tá achando veia Os alimentos pra ele Vai tudo Direto pelo estômago Sabe? Tem uma mangueirinha Tá bem difícil A situação dele É da tampa da panela Aí teve Um vlog bem antigo Que eu fui visitar meu avô Ainda quando a minha mãe Morava naquela casa ali Sabe? Aqui do lado Pra quem é nova no canal Eu me morava Três minutinhos na minha casa Hoje em dia Eu me moro do outro lado Da cidade Né? Aí que aconteceu Eu fui lá visitar ele Graças a Deus Ele tava bem E tal Aí meu avô também O médico Também não deixou ele ir embora Uma porque ele precisa de oxigênio Às vezes Pra respirar E outra gente Porque tem ferida no meu avô Sabe? Ferida que não fecha Porque De tanto que ele ficar deitado Essas coisas Ele tem uma Ai uma doença Lá que eu esqueci o nome É Mark Parkinson Ai gente Não sei falar o nome Tá? É isso que eu tô acontecendo Com ele Eu tô muito Aí assim Não tem como a gente Ficar triste Eu sabe gente Eu fico muito abatida Assim Porque Eu agradeço todos vocês Que eu Que sabe? Tirou um tempinho Da vida de vocês Pra orar pro meu avô Sabe? Independente de religião Não né gente? Pra orar Porque a fé é uma só Né gente? Pra orar pra ele Deus abençoe Grandemente A vida de vocês Que ele possa retribuir Tudo Tudo que vocês Oraram pro meu avôzinho Tá? Porque O que ele precisa agora É de oração Gente Muita oração E Esses dias Eu achando que meu avô Tava na casa Queria visitar ele de novo Ele não tava Perguntei pro meu pai Meu pai não fala nada Né gente? Por quê? Ele não fala pra mim Porque ele sabe né? Que eu fico triste Ele não fala Eu tenho que ficar perguntando As coisas pra ele E também Ele também fica né gente Pelo ano de assunto Ele fica chateado Mas eu tenho que saber né Meu avô Então eu perguntei pra ele Falei assim Pai Como que tá o avô? Meu pai Ah Pai Pai tá na Não sei o que E eu fui Sabe Desenrolando meu pai Até que ele falou Sabe? Mas não tem problema Em falar A vida é desse jeito Né gente? A gente tem que saber Tem que É pedir conforto Pra Deus Né? Porque Só ele Desconfortar a gente Pra dar paciência Pra Acrescentar a fé da gente Porque Tem hora que a gente Fica tão assim Sabe? Mas Agradeço a Deus Por tudo Sabe? Pela amizade de vocês Vocês Terem orado por ele Ficou muito triste Gente Meu avô tá triste Triste demais Ele Quando a gente Era criança Ele ajudou muito Muita gente Sabe? Gente Ficou até Assim Me emocionada De falar Porque Gente Meu avô foi Um guerreiro Sabe? E ver ele Assim Gente Não é fácil É difícil Ainda mais Nesse frio Né? Lá onde ele tá Gente É particular Tudo Mas Problema Gente É Sei lá Gente Qualquer coisinha Que a gente tem A gente se sente bem Né? A gente vai pro hospital A gente Imagina meu avô Ele é muito forte Muito forte Faz mais de um ano Que ele tá assim Vai e vem pro hospital E agora Gente Faís Agora Dessa vez Foi pra valer Sabe? Desculpa aí Gente Eu choro É a primeira vez Na vida Eu choro em vídeo Porque Meu avô Gente Foi o pai Sabe? O segundo pai Segundo pai Ai filho Não arrebenta amor Foi o segundo pai Pra mim Pra nós Né? Né? Irmã tudo Vocês não tem noção Como ele ajudou Como ele foi um guerreiro Mas a vida é assim mesmo Né gente A gente não pode ficar falando Assim Porque Deus sabe de tudo Gente Desculpa Eu choro Gente Porque é emoção Sabe? Só quem passou por isso Tá passando Sabe? Quanto é difícil Muito difícil Minha avózinha Gente Já foi Fazer dois anos Que ela se foi Já Era um Um dia de semana Eu tava fazendo almoço Sabe? Acho que fazendo almoço Terminando almoço Hoje eu tinha almoçado Não lembro Minha mãe chegou com a notícia Que Nossa Chorei demais Gente Foi um Chote muito grande Minha avó Uma guerreira também Que eu não tive a oportunidade De conversar com ela Sabe? Ah Quer fazer xixi Quer fazer xixi? Pera aí gente Voltei gente Então minha avó Eu não tive a oportunidade De sentar Conversar com ela Mas eu tenho boas Lembranças dela Que eu ia na casa Lá da minha avó E eu lembro Que eu chegava lá Eu cheguei lá Gente eu lembro Eu tinha que Uns 5 anos Isso Mas eu lembro Como se fosse Hoje Deus deixou Essa lembrança Eterna na minha mente Que eu cheguei Na minha avó Ela Pegou e me deu Uma xícara Sabe? Pra mim Pra mim levar embora De lembrança Eu levei Eu não sei Onde preparar Essa xícara Né? Aí ela começou A ter aquela Doença De esquecer Má de Alzheimer Coisa assim E Parkinson Que mesmo Meu avô tem Sabe? E gente Aí ela ficou Mais de 15 16 anos Na cama Sabe? Aí foi dando Essas coisinhas Nela Daí Deus Né? Escolher E Eu vou falar Pra vocês Mãe Oi O que a avó deu? A avó me deu Uma xícara A avó A avó Ai gente É isso Né? Mas é A gente tem que Tocar o barco Né gente Tocar o barco O trem É A gente não pode Ficar Né? Nessas coisinhas Nessas coisas Não a gente fica triste O tempo inteiro Né gente? Já agradeço a Deus Por tudo Pela vida de vocês Por vocês Estarem aqui Sempre comigo Né? Né? Nas situações boas Nas situações Estarem aqui Me escutando Né? Gente Eu compartilho isso Com vocês Eu sei Que as vezes Tem gente que não gosta Que eu falo sobre isso Né? Pode ser que existe Eu não sei Mas É minha vida Gente Eu tenho que falar Para vocês Assim Sobre o meu avô É para orar Não custa nada Eu pedir uma oração Para vocês Né? Ai tem uma araia Em cima da minha câmera Ó Então gente Não custa nada Sabe aquela arainha? Eu deixo ela rodar aqui Todo dia ela está na minha janela Minha amiga Virou minha amiga Então gente Não custa nada Dar uma oraçãozinha Para jantar ali Na mão de Deus Né? Eu sei que tem gente Que não gosta Que eu falo sobre isso Mas Né gente? Se não gosta Né? Tudo bem Mas é isso Estamos na lava louça Gente me desculpa Pelo choro Porque eu fiquei muito emocionada Sou muito Motiva Gente Sou muito Motiva mesmo Que coisa me já As lágrimas correm Mano Deixei nem mais nem perceber Né? Porque é uma sadia Nem sabe O que está se passando Na vida Ai gente Primeira vez Que eu choro em vídeo Mas a gente é ser humano A gente chora A gente dá risada A gente Faz tudo de bom na vida A gente Eu sou igual vocês Às vezes Às vezes vocês estão achando Que eu mostro aqui Eu fazendo isso aqui Minha casa limpa Minha casa isso aqui Gente Minha casa bagunçada Minha casa é suja Eu limpo Claro que eu limpo Né? Minha casa é suja Tem poeira Que tem Minha cama Amanhece A coberta Tudo em cima Desarrumada Meu banheiro Tempo para a gilha Tudo lixo Gente Minha casa é normal Porque Tem pessoas Que enxergam A gente Como uma coisa perfeita Gente Nós somos perfeitos Entendeu? Sou igual você Eu acordo Descabelada Acordo com remela No olho Quando eu lavo Meu cabelo Meu cabelo fica desse tamanho O cabelo Fica aquele cabelo Perfeito Depois de 3 dias lavado Agora que meu cabelo Está sentado Porque né? Eu já lavei Cai nos 2 dias Ela lavei Então Agora gente Somos todos iguais Não somos diferentes Entendeu? Somos seres humanos Todos iguais Né? A gente vai no banheiro A gente Gente Somos iguais Não precisa Não somos diferentes Já que eu volto Espera aí moça A Maria Pessoal Só tem 2 minutos Falei demais Chorei demais Gente Me desculpa Aquelas pessoas Abram o vídeo Ai não gosto disso Ai isso aqui é tristeza Não é tristeza É que eu estou Falando Que vocês me perguntaram Eu não gosto Eu não gosto De quando Leitora Me pergunta As coisas A gente deixa No vácuo Sabe Você responder É coisa mais chata Eu gosto De falar em vídeo É mais legal Sobre esse assunto Do meu avô Que vocês tanto Falaram que eu ia orar Por ele Muito obrigada Deus abençoe todos Tá? E eu falo gente Porque é minha vida O que está acontecendo No momento é isso Entendeu? Ó Terminado de guardar Essa louça Gente Não vai achar Que todo vídeo Eu estou triste Não Porque a gente Tem que olhar O lado bom da vida A gente tem que Ó gente Olhando o lado bom da vida Eu vou estar Num ótimo hospital Ele está sendo Bem cuidado Toda hora ali Sabe Tenho muito cuidado Com ele E eu estou muito feliz Por isso É só triste Ver ele lá A gente sofrendo Mas No resto Eu olho Pelo lado bom da vida Agradeço a Deus Por tudo Por Deus Tá É Como fala Dando a oportunidade De estar nesse hospital Maravilhoso Né gente Porque eu Ele trabalhou Na prefeitura Tudo Ele pagou Muitos anos Planos de saúde Agora Ele está lá No que ele Desfrutando né Do que ele Trabalhou Né Do suor dele Mas é isso Gente Vou guardar aqui E vou gravando Para vocês Né O que eu for fazendo Até acabar a memória Que está quase acabando Já Estou colocando aqui No detergente Mas está difícil Parar de pé Gente Ó O Sif Teve uma leitora Marília Borges Um beijo Sua linda Ela mora na Bahia Baiana Retada Ela Falou do Sif Gente Eu dei a dica do Sif Ó Vamos ver se Tomara que não cai Pera aí O Sif Muita gente Fala que ele mancha Essas coisas Inox Tal Né Ele serve mais Para tirar mancha Do chão Sabe aquela mancha Do gás Lá Que está Enferrujado Essas coisas Ele serve para tirar Mancha de De É A minha centrífuga Gente Ela fica no banheiro Sabe Tem que crescer mais E toda vez Que eu vou tirar ela Para Se centrifugar Ou para tomar banho Tem manchinha no chão Sabe Enferrujado De ferruje Então sabe o que eu faço Vou lá e passo o Sif Sai na hora Mas se eu passo o sabão Com o buchinho Não sai de jeito nenhum Mas o Sif é poderoso Tira mancha das coisas Usa gente Me fala aí Muito obrigada Marília Que usou essa dica minha Gente O que eu puder de dica Que eu vou passar Para vocês São simples as dicas Mas são dicas Que ajudam demais No dia a dia Tá Deixa eu virar Aqui o Sif Que é ruim Deixa eu ficar Gente Eu queria É Tem que tentar Minha casa ainda Ai Vocês viram onde Minha esposa